As mãos habilidosas são a prova de que Micaele já tem bastante prática no ofício de corte e costura. Ao todo, já são quatro anos participando dessa oficina, desde que chegou no sistema prisional em 2012. Juntamente com mais outras 18 reeducandas, Micaele acaba recebendo benefícios por estar trabalhando. Isso significa que a cada três dias trabalhados ou 12 horas de cursos, elas têm reduzido um dia da pena. Eu passei pelo artesanato, trabalhei com macinaria, trabalhei com filé, já trabalhei também com pintura e com decopagem. Já tenho várias capacitações para quando sair e trabalhar. A oficina é comandada pela professora Maria Helena, profissional da costura. Ela nos falou que todas elas saem muito bem preparadas para o mercado de trabalho. Elas aprendem todo o conteúdo, do básico até a formação de todas as peças, por onde começar, como fazer, como cortar, acabamento. Tudo elas aprendem. Toda produção que é feita aqui na oficina de corte e costura serve para atender a demanda do próprio sistema prisional. Ou também para atender encomendas que vêm de fora. Hoje, por exemplo, elas estão produzindo roupas que vão servir para o setor de nutrição aqui do sistema prisional. Proporcionalmente, Alagoas é o estado que mais emprega apenados no país. E entre os reeducandos que são inseridos no mercado de trabalho, o índice de reincidência no crime no regime fechado é inferior a 5%. E no regime semiaberto é de 2%. A gerente de educação, produção e laborterapia do sistema prisional nos contou que atualmente existem 14 oficinas em funcionamento no regime fechado. E que mais outras 4 estão para ser implementadas em breve. 100% das mulheres condenadas do sistema prisional trabalham. E no núcleo ressocializador, que é uma unidade de referência no país, 100% dos reeducandos que lá também trabalham. A gente não tem dados, assim, registrados em relação às mulheres, mas a gente percebe que o comportamento delas mudam com a capacitação, com a educação, com tudo que eles recebem de bom aqui no sistema prisional. Micaele já conta os dias para sair da prisão e sonha com um novo futuro. Eu sonhei em abrir um ateliê, uma loja própria, para mim própria, para mim trabalhar. É o meu sonho, viver honestamente, né? Iris entrou para o sistema semiaberto em 2010 e recentemente foi colocada no programa de reinserção da Secretaria de Ressocialização do Estado. Juntamente com outros 3 reeducandos, Iris trabalha na recepção do Fórum da Capital. Ela nos contou que esse é o primeiro trabalho dela e que a partir de agora pretende voltar a estudar para poder realizar um grande sonho. Uma futura doutora, eu creio. Estudar o quê? Direito. Eu já tranquei a faculdade e vou retomar minha faculdade, retomar minha vida novamente. Segundo a chefe de reintegração da Secretaria de Ressocialização, existem atualmente 600 reeducandos trabalhando no Estado, sendo 480 do regime semiaberto e 120 do fechado. Ela lembrou ainda que atualmente a Secretaria possui 29 convênios para os reeducandos do regime semiaberto. Até um apelo que a gente faz a empresas, a órgãos que ainda não têm essa mão de obra, que entrem em contato conosco, que façam essa parceria, porque tem pessoas realmente querendo trabalhar e mostrar para a sociedade que podem ser produtivos e ter uma vida socialmente harmoniosa. Shirley Araújo disse ainda quais são os critérios utilizados para que o reeducando seja inserido no mercado de trabalho. É visto o perfil de trabalho dele, quais são as habilidades dele, são analisados também a vida carcerária dele, o tipo de delito, o comportamento dele durante a prisão. Então, tudo isso é estudado, além do estudo também do local de trabalho que ele vai ser designado. O juiz José Braganeto, titular da 16ª Vara Criminal da Capital Execuções Penais, falou da importância dessa iniciativa, que vem trazendo benefícios para os custodiados e para a sociedade. A pobreza, ela não é determinante, não posso dizer que seja determinante, porque tem muitas pessoas, pessoas pobres, que não se envolvem com a criminalidade, mas ela é decisiva para aquelas pessoas que resolverem entrar para o submundo do crime. Então, quando chega no centro prisional, ele encontrando um estudo, ele encontrando um curso profissionalizante, então, certamente, essas pessoas que estão participando desses cursos, estão estudando, vão ser devolvidas para a sociedade bem melhores do que entraram, sem dúvida alguma.